Polícia Rodoviária Federal apreende mais de um milhão e meio em drogas na BR-230 em Floriano. Os 12 tabletes de cloridrato de cocaína foram apreendidos na BR-230, na cidade de Floriano, a 247 quilômetros ao sul de Teresina. A droga encontrada pela Polícia Rodoviária Federal estava em um fundo falso do painel deste veículo. O homem que não teve a identidade revelada tem 39 anos. E viajava na companhia da esposa e de duas crianças, de 7 e 2 anos. Ao separado no posto da PRF, ele ficou nervoso diante de alguns questionamentos. Foi aí que o automóvel foi vistoriado e a droga encontrada. Essa droga está avaliada em mais de 1 milhão e 600 mil reais, tendo em vista que o cloridrato de cocaína é a parte mais pura da droga. Segundo a polícia, o suspeito já responde na justiça pelo crime de tráfico de drogas. E seria natural da cidade de Paulistana, no interior do Piauí. E informou aos policiais que pegou a droga de uma pessoa que não foi identificada por ele na cidade de São Paulo e iria deixar a mesma na cidade de Parnaíba, no litoral piauiense. E receberia 3 mil reais pelo serviço. O homem foi preso em flagrante e encaminhado, junto com a droga e o automóvel, à polícia civil. E se vocês prestaram atenção na imagem, os tabletes com a droga te impressa a imagem do traficante Pablo Escobar. Veja só. Obrigado. Obrigado.